gente, bom, deixa eu começar. Vamos começar, eu acho que eu vou pôr pra gravar e a gente vai tocar pau. Ah, já tá gravando aqui, interessante. Tá. Tá gravando, peraí, deixa eu ver onde tá gravando. Peraí, Karina, só um minutinho, por favor. Tá gravando, tá com a luzinha vermelha escrito Ah, é, tá habilitado. A Helena e a Leni já estão gravando também, se precisar também você aperta o seu aí, ok? Vocês estão ouvindo a gente falar sobre isso, porque da última vez a gente acabou que fez a reunião e não gravou, ficou sem registro, vocês pediram, e aí por conta desses erros técnicos nós vamos refazer a reunião do dia 21 com vocês, e dessa vez a gente vai ter a reunião gravada, né? Bom dia a todos, bem-vindas, bem-vindos. Essa é o repeteco da reunião realizada dia 21 de outubro, que foi a segunda reunião de organização da campanha Fique Sabendo, né? É isso, então, nós estamos agora com 50 participantes, a gente imagina que hoje participem com a gente as pessoas que não puderam participar da outra reunião, então as duas reuniões vão se complementar. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós vamos fazer apresentações curtas, a gente espera que vocês participem via chat, não sei se todo mundo já está bem habituado, mas aí embaixo na sua página você tem a possibilidade de abrir um chat, escrever suas dúvidas, a Márcia, que está aqui comigo, está acompanhando os comentários de vocês, as perguntas, eventualmente, se a gente tiver com poucos participantes, a gente pode abrir também para palavra, a pessoa pode pedir para falar e colocar a sua pergunta. Acho que vai sair uma campanha bem bacana esse ano, vocês vão ver que a adesão está aumentando cada vez mais, os municípios estão querendo participar, isso é bom, estão podendo participar, isso é ótimo. Então, novamente, bom dia, bem-vindas e bem-vindos e vamos trabalhar. A primeira apresentação sou eu que vou fazer, eu sou Karina, de formação eu sou psicóloga, a gente está junto com o nosso quarteto aqui, Márcia, Cris e Cida, coordenando a campanha Fique Sabendo desse ano, é a 13ª, campanha Fique Sabendo, são 13 anos de experiência junto com vocês e vamos lá, eu vou falar um pouco da organização geral, depois a gente vai tocar também nos aspectos das medidas de proteção, nós vamos falar de teste, nós vamos falar de vinculação, então fiquem aí atentos que vai ser uma coisa bastante operativa, bastante prática, a gente pretende passar informações úteis para vocês organizarem a campanha nos municípios, beleza? Então, eu vou agora compartilhar com vocês a apresentação, um momentinho. Não, é que eu não abri, acho que ela ainda... Eu tinha que abrir e depois voltar aqui por isso. Agora eu estou aprendendo com vocês direitinho. Eu sou uma aluna meio devagar, mas eu vou. Como é que você está me vendo aí, Marcinha? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo adequadamente? Não, você está no meu cantinho. Tá bom, estou no seu cantinho, então tá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A campanha, então, como o ano passado, para quem ainda está chegando e a gente tem, eu volto a dizer, né, a gente dá boas-vindas principalmente para vocês que estão conosco e estão, às vezes, pela primeira vez, que ao longo dos anos as coordenações das campanhas vão mudando nos municípios, então aqueles que já estão careca de saber muita coisa, porque repetiram, foram coordenadores de campanha ao longo de todos esses anos, para esses, a gente pede paciência para aquilo que eventualmente vocês já tenham ouvido. Alguém de vocês está compartilhando a tela, né? Já mudou, eu vou voltar, então, de novo, a compartilhar a minha. E essa reunião, ela tem sempre como população VIP, né, o pessoal que está, às vezes, pela primeira vez organizando uma campanha no seu município, por isso, algumas informações parecem repetitivas para quem participou nos outros anos, tá? Então, vamos lá, quem tiver dúvidas, não deixe de aproveitar a oportunidade de hoje. A campanha do dia 1 ao 7 de dezembro, como ano passado, esses são os nomes da equipe que coordena a campanha aqui, no programa estadual de DST AIDS, né, ainda tem gente que, às vezes, a gente confunde, né, o programa estadual de DST AIDS, ele funciona dentro do centro de referência e treinamento em DST AIDS, aqui em São Paulo. A sede do programa é junto de um serviço. Então, aqui, a gente, muita coisa que a gente diz para vocês, como a gente entende, recomenda que seja realizada, a gente também testa aqui, também faz com a equipe que trabalha aqui no centro de referência. Então, isso dá para a gente uma segurança maior, vocês passam para a gente muito feedback também, então, a gente sempre trabalha muito com algum embasamento na realidade, na realidade local de vocês e na realidade também do nosso serviço. Então, a gente está bastante satisfeito, né, a gente, da última reunião para cá, aumentou muito a adesão dos municípios, nós estamos com 520 hoje, o cadastro ainda está aberto, bastante gente, bastante municípios, muitos municípios participando, muito acima da expectativa inicial, porque a gente estava muito impactado com a história do Covid e bastante impactados também. Ah, será que a gente consegue fazer o teste nas nossas unidades? Será que a gente consegue fazer o extra-muros? Mas muita coisa a gente já amadureceu, que bom, e a gente está vendo uma luz aí de como fazer as coisas com segurança e chegando no povo que a gente precisa chegar. Esse é o mapa atual, né, se a gente olhar até 25% de participação, não tem nenhuma região. De 50% a 75% dos municípios participando naquela região, a gente tem um azul mais claro, então, pelo 50% ou mais municípios participando e mais de 75% dos municípios em azul escuro. Então, já mudou bastante o perfil da participação do Estado, a gente tem um destaque com alguma, a gente pode depois até chegar junto e ver com a região de registro o que é que pode estar acontecendo, que está impedindo a participação de alguns municípios, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a participação dos municípios na região de registro, a gente está aqui à disposição para qualquer contato, qualquer apoio que a gente possa realizar, ok? Mas a gente está com muita, uma participação muito intensa e a gente está muito contente com isso, né? A gente prorrogou o prazo até 1 de novembro, 2, até agora, depois do feriado, né, que a gente tem o feriado do dia 2, então, até dia 3 de novembro aí, para o cadastro dos municípios na campanha, é importante que a gente respeite isso, porque a gente vai usar o e-mail de vocês do responsável para um contato intenso de dúvidas, de esclarecimentos para todo o processo de organização da campanha nos municípios. No termo, quando vocês se cadastram, quando o município se cadastra na campanha, ele tem uma questão que se chama termo de compromisso. E é interessante porque alguns municípios não clicam em algum, alguns desses itens, mas todos eles fazem parte do nosso contrato com vocês. Nenhum item desse, a gente pode prescindir dele para fazer a campanha, então, a gente diz organizar a campanha, prevendo estratégias de captação de pessoas mais vulneráveis, porque são elas as mais, as de maior interesse para a testagem. Capacitar e orientar profissionais que vão realizar as ações de campanha, sem isso, não dá para fazer uma campanha adequada. Respeitar os princípios de não coerção, confidencialidade e sigilo no processo de testagem, não tem como não ticar isso, porque todo teste tem que ser realizado respeitando esses princípios de atuação. Prever e implantar ações de busca consentida, fundamental, se vocês vão realizar ações de vinculação, e a Cida vai falar sobre isso, não tem como fazer isso sem pedir permissão de contato às pessoas. Não tem como chegar nelas, não tem como ligar para elas se elas não fornecerem as informações adequadas. Buscar garantir processo de testagem confiável, entrega de laudo, gente. Não tem como não clicar nesse item, não tem como fazer uma campanha desrespeitando o direito das pessoas a um processo adequado e com um documento na sua mão, dizendo o resultado do seu exame e com o que ele foi feito. O acompanhamento e monitoramento das pessoas com resultado reagente, nossa, a nossa campanha fica completamente incompleta se as pessoas com resultado reagente não forem ou tratadas ou vinculadas nos serviços de referência. E a gente, para ver tudo isso com vocês, precisa que vocês lançem para a gente, que é da coordenação, informados, preenchendo os formulários de monitoramento que eu vou apresentar aqui. Isso aqui é um dado ainda de quando havia 430 municípios apenas tendo preenchido o formulário, não houve possibilidade de a gente atualizar isso para hoje, mas para mostrar para vocês que existe de tudo. A grande maioria de vocês faz a campanha com testes rápidos de sangue, fluido oral e sífilis, mas há também um grupo sempre estável ao longo dos anos que faz a campanha com exames convencionais de sífilis e HIV. Isso é perfeitamente possível, desde que vocês tenham interesse em fazer também dessa forma. Então, fica a critério. É claro que testes rápidos são mais resolutivos, o resultado sai no mesmo dia, a pessoa ainda recebe o resultado no mesmo dia e isso é muito interessante para uma campanha de testagem. A gente estima fazer isso, já aumentou um pouco, né? A gente, olhando para os dados, a gente não colocou aqui, mas a gente já tinha na última reunião 232 mil exames para serem realizados em uma semana, isso já subiu para aproximadamente 300 mil testes, que é muito parecido com o ano passado. Então, isso deixa a gente bastante satisfeitos, no sentido de verificar que vocês estão encontrando formas viáveis de fazerem a campanha, apesar do vírus da COVID estar presente nas nossas vidas. E aí, a gente tem 79% das unidades básicas da rede de atenção básica participando também esse ano e a gente informa que também esse ano a gente faz o monitoramento das unidades de testagem. Então, a gente vai abrir em novembro para vocês o link do cadastro da unidade que vai participar da campanha, ok? Vocês vão rever as informações da unidade, mesmo que ela não vá participar, se a informação da unidade estiver desatualizada, incorreta, você também deve refazer o cadastro das unidades que ofertam testagem de HIV e simples e hepatites no seu município. Nesse slide, você repara que já tem até o link para facilitar o prazo e a gente avisa, então, que a gente vai ter praticamente um mês aí para cada município atualizar o seu cadastro de unidades de saúde participantes. Vocês fizeram o cadastro do município, estou falando isso porque o pessoal confunde cadastrar o município na campanha com cadastrar as unidades de saúde que vão realizar, que realizam testes ao longo do ano todo. Também vamos perguntar para vocês, município, você vai fazer ação extra-muros na campanha? Você vai para a rua com a sua equipe, equipe do CTA, equipe da atenção básica, equipe do CAPS? Você tem uma equipe, você vai para a rua fazer, você vai para a praça, você vai para a frente do supermercado, você vai para um local de aglomeração de população vulnerável, de sociabilidade, você vai de noite, você vai de dia? Perguntamos isso e esse ano uma proporção um pouco menor de municípios vai para a rua, em torno de 45% por aí. É um pouquinho abaixo dos 50% que normalmente vão todos usando, 50, 55, 56% é a base e esse ano alguns municípios estão com um pouquinho mais de dificuldade. Então também nós vamos disponibilizar o formulário onde a gente pergunta para vocês, onde vocês vão, que dia que vocês vão fazer a ação, que horário, inclusive porque a gente vai divulgar isso para a Secretaria da Saúde, para a mídia regional, então vai para o jornal da região, vai para a televisão, vai para vários lugares que a gente tenta fazer uma divulgação o melhor possível, ajudando vocês a divulgarem a ação que vocês vão fazer nos seus municípios, beleza? A gente entende que para tudo isso, gente, vocês precisam se preparar, preparar fluxos. Primeira coisa, ninguém vai para a rua sem ter referência de encaminhamento de gente com resultado positivo, não é? Não dá para ir para a rua. Então, resultado positivo, vocês aí devem ter já fechado para onde vão mandar os casos de HIV e os casos de sífilis, onde que eles vão ser tratados? Onde que a gente vai fazer o VD? Onde que a gente vai tratar se for uma sífilis ativa? Isso tem que estar definido já previamente e para onde vão os materiais da campanha que vocês vão receber. Então, as unidades locais de campanha precisam receber o material que deve chegar para vocês até o final do ano. A gente disse na última reunião que para algumas licitações, isso não é só para a questão da campanha Fique Sabendo, os processos de compra todos têm tido alguns problemas por conta da pandemia e da mudança do valor do dólar e enfim, porque muitas compras foram retardadas e aí algumas empresas estão tendo problema de entrega nos prazos em que elas se comprometeram a realizar o material. Então, camisetas devem chegar antes do início da campanha, os folders, material gráfico, a gente está batalhando para que isso aconteça, mas é possível que chegue já com a campanha iniciada e aí vocês vão ter o material para usar no restante do ano todo, se ela não chegar a tempo. E as sacolas e bolsas térmicas também devem chegar antes do início da campanha e vão ser entregues pelos GVEs aos municípios participantes da campanha. Não vamos fazer jaleco esse ano, os jalecos que vocês têm devem ser utilizados nas atividades em que é possível usar o jaleco sem manga e nas ações de testagem, a Cris vai falar bastante com vocês sobre os cuidados que a gente vai ter que ter para fazer as ações de testagem propriamente dito. Quem precisar da arte, do material, porque eu quero fazer um outdoor, eu quero fazer, envelopar um carro, eu quero... Enfim, usar esse material, essas imagens em algum material que eu vou fazer, vocês peçam esse material no e-mail do Fique Sabendo, que a gente encaminha para a área de comunicação e eles vão mandar para vocês o material, as artes. Também no botão Fique Sabendo tem algumas artes da campanha, vocês podem dar uma olhada no botão e acessar as artes. Também lá na página, ah, mas como é que eu faço? Eu preciso imprimir os meus formulários de monitoramento, eu preciso imprimir a ficha para mandar para as unidades. Como é que eu faço isso aí, ó? Entra na página do CRT, no botão Fique Sabendo, lá você vai encontrar toda a ficha, a ficha para download, as instruções do preenchimento, os formulários de monitoramento com as suas instruções. Isso vocês precisam ter. Toda pessoa, o profissional que vai fazer teste, vai participar da campanha, tem que conhecer a ficha de atendimento, as instruções para o seu preenchimento e o formulário de monitoramento de realização de teste da campanha. Estão aí os botões, a página também está ali, o endereço está no próprio slide, quando vocês receberem este material fica fácil de acessar, você copia ali o endereço e joga na página de busca. Esses são os dois botões que vocês vão utilizar, tá? Prazos, rapidamente eu vou dar prazos e vou diferenciar para vocês. Quando a gente faz a campanha, naquela semana vocês vão coletar informações básicas, tipo o volume do que eu fiz, o teste que eu fiz, quantos positivos, isso tudo até o dia 10 tem que estar preenchido, porque quando for do dia 11, a gente manda isso pra imprensa, pra Secretaria da Saúde, presta contas, manda relatório, então aquele basicão, quantos testes eu fiz, sexo das pessoas testadas, vocês vão ver lá, formulário 1, 2 e 3, isso tudo é pro dia 10. Ah, Karina, mas e a digitação da ficha de atendimento? Não, ficha de atendimento e monitoramento do caso, se deu reagente, é outro prazo, é 31 de janeiro de 2021. Então vamos lá, quem eu testei, o basicão, 10 de dezembro. Aí os dados detalhados e o acompanhamento do caso positivo vai pra 31 de janeiro, porque eu tenho aquele mês que eu segui as pessoas, eu vi se ela chegou na unidade, eu vi se ela tá em tratamento, eu acompanhei, e até o dia 31 eu fechei o caso, tá? Tá aí a carinha do formulário 1, que é o basicão, o número de dias que eu fiz a testagem, o número de testes que eu fiz e o número de pessoas com resultado positivo, tá? Tanto pra HIV quanto pra sífilis, é o que a gente monitora durante a campanha. O formulário 2 e 3, eles são dois porque um é pra exame convencional, o outro é pra teste rápido, mas é básico, é idade, sexo e se é gestante, se é o primeiro teste na vida, essa é a informação que você vai precisar dar. No caso do teste rápido, você também já vai colocar se o caso é positivo, com a idade e o sexo das pessoas positivas. Ficha de atendimento, então, tem um link específico pra digitar, e pra digitar a gente vai até a digitação da ficha mesmo, quem foi que eu atendi com aquele perfil todo geral, até o que era o nosso carnaval, né gente? Que agora eu não sei se vai ter o carnaval, mas é por aí, o mês de fevereiro é o prazo que vocês têm pra digitar todos os dados da ficha de atendimento da pessoa testada. E o link também até já tá aí na página de vocês pra facilitar o acesso. Depois vocês sabem, né, que a gente, quem fez, quem digitou a ficha, recebe o banco, as tabelas, todo o perfil de quem vocês acessaram. Mais de 400 municípios esse ano receberam já os bancos, todo mundo que fez mais de 10 testes recebeu, digitou, recebeu o seu perfil pra poder trabalhar aí no seu município, dar um feedback pro pessoal do serviço, né? Pra isso a gente precisa, então, que vocês capacitem as pessoas pra preencher as coisas, fazer a vinculação, usar os instrumentos dos casos reagentes também, pra acompanhar esses casos. Tô chamando atenção pro monitoramento da campanha, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse pedaço dos registros, das informações, capacitações e monitoramento, manda a sua questão aí no chat. Se não foi agora, caiu a ficha depois, manda a sua pergunta no fiquesabendo.com.br. Valeu? Marcinho, alguma pergunta urgente? Por enquanto tá todo mundo tranquilo, quietinho? Espero que vocês estejam aí, né? Na conexão de vocês, pessoal. Vou agora parar de compartilhar e passar a minha palavra pra Marcinha. Eu? Você, Marcinha. Eu? Você, Marcinha. O microfone tá aberto, a palavra é com você, Marcinha. Põe você ali em cima pra gente. Põe você ali em cima pra gente. Bom dia, pessoal. Eu sou a Márcia, eu sou biomédica aqui do CRT, do ST AIDS. Ajudo a Karina na coordenação da companhia, nas capacitações. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou quem pilota o e-mail do teste rápido. Se eslogue lá, vê aquelas coisas chatas que vocês ficam aí brigando com a gente. Tá dando pra me ouvir bem? Eu preciso falar mais alto. Eu vou tentar aumentar o seu volume aqui pra ele. Tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra me ouvir bem? Vem agora. Vocês estão me ouvindo? Nossa, quem tá riscando a tela de vermelho? Volta lá. Melhorou bastante, viu? Quem tá riscando a tela de vermelho? Algum bebê. Algum bebê. Tem alguém riscando a tela. Ainda bem que é vermelho, né? Vamos lá. É sangue, é sangue, Marcinha, é sangue. Sangue. Vamos lá, gente. Falando um pouquinho de coisas da campanha, essa apresentação, ela é um pouco extensa. Eu não vou falar tudo, mas vocês vão recebê-la e vocês vão poder tirar as dúvidas depois com a gente. O que é que é 2019? Onde? Eita! Gente, não é 2019 não, tá? É 2020. Bom, gente, como vocês viram, a gente não consegue fazer as coisas sem problemas técnicos, é normal. Vocês também vão ter vários desafios aí pra consertar de última hora. Mas é isso, olha, Marcinha vai falar pra gente sobre testes. Foi lá, achei. Achou, então, olha lá, voltou. Agora estamos em 2020. A gente sofreu uma atualização. Ah, 2020 ficou parado. Isso. Como vocês sabem, 2020 não vai contar na vida da gente, vocês sabem, né? Estacionou, então vamos voltar. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre armazenamento dos kits, porque sempre em dezembro faz muito calor e vocês perguntam isso muitas vezes pra gente. Então, como armazenar os kits? De que forma a gente armazena? Em toda caixa de kit, vocês têm uma etiqueta e nessa etiqueta ou na própria caixa está escrito a forma de armazenamento. Todos os nossos kits têm que ser armazenados em temperatura de 2 a 30 graus. Sendo que isso tem que ser monitorado. Não importa se é numa geladeira, numa sala comum ou numa sala com ar-condicionado. Vocês têm, quem fez a capacitação de executor ou quem vai acessar o nosso site, lá tem um formulário de controle de temperatura que deve ser feito de manhã e à tarde. Pra vocês poderem ver se os kits não saíram fora dessa temperatura. Pra transporte, gente, se eu for transportar, se eu for fazer uma atividade extra-muros na praça, vai fazer muito calor e tal, vejam aí o que as firmas mandaram de cartas para o CELAB, para o Ministério da Saúde. Dizendo que os kits podem ser transportados uma temperatura de 54 até 56 graus por até 4 semanas. E isso não prejudica o kit. Se prejudicar, vejam bem, se prejudicar, vai prejudicar na validade destes kits. Como é que a gente vê a validade dos kits? Com a linha na região do C, na região do controle. Aquela linha, ela sempre tem que aparecer, quer seja num teste positivo, quer seja num teste negativo. Se aquela linha na região do C do controle não aparecer, o teste é inválido. E se você tornar repetido é outro inválido, tornar repetido é outro inválido, então realmente você tem um problema com aquela caixa. E aí a gente vai tomar outra providência, você não vai mais usar aquela caixa. Mas as firmas garantem que os kits podem ser utilizados dentro destas temperaturas. E aí se você, o que pode acontecer é a validade dele, não ser respeitada até o que está na caixa. Digamos que na caixa está dizendo que o kit vai ser válido até 10 de 2022. Seria até o último dia do mês, de outubro de 2022. Pode ser que em agosto comece a dar inválido, pode ter tido algum problema. E aí a firma, a gente vai entrar em contato com a firma e a firma vai repor isso para vocês. Mas isso lá na frente. Bom, congelar, pode congelar os testes, Márcia? Não, se congelar realmente a gente perde. Então se você colocar na geladeira e congelar algum componente dos kits, você perde esses kits. Se a gente for fazer uma atividade extra-muros, é uma região que faz muito calor, como por exemplo lá na parte de Jales, de São José do Rio Preto, e você quiser levar um gelox na caixa, pode, Márcia? O Ministério da Saúde não recomenda isso. A gente diz para vocês que até pode, desde que seja separado, isolado das caixas, ou por um papelão, ou por uma tampa plástica. O gelox não pode estar em contato direto com as caixas dos kits, porque o gelox pode congelar algum componente, principalmente os tampões. E aí a gente perde o kit todo, e aí não tem como um recurso a gente congelar, certo? Beleza. O que eu tenho que providenciar então? Já que a gente já falou dos kits, o que eu tenho que providenciar? A Karina estava falando de todos os formulários, mas quando a gente vai fazer a testagem, a gente precisa de outras coisas. Temos que ter a ficha do Fique Sabendo, os laudos, a folha de trabalho, a folha de controle de temperatura, que prova que os kits estão armazenados de forma correta, o pop, ou uma kit, ou uma fichinha resumo, o que é isso? Ninguém precisa decorar a técnica de como vai fazer cada kit. Isso nem é bom você decorar, porque se você decora, você pega o hábito de quando abrir uma caixa, você não vai ver se a técnica continua sendo a mesma. E a gente sabe que as técnicas podem ser modificadas, e não vem nenhum aviso na caixa dizendo, olha, ou nova técnica, isso não acontece. Então, você pode fazer um resuminho, colocar lá na sua mesa, colocar lá num quadro, para que todo mundo saiba que aquele kit é feito daquele jeito. E tem também a ficha de controle de rúbricas. Essa ficha de controle de rúbricas, ela serve para você saber quem está trabalhando com você naquele dia, principalmente no Extra Muros, quando a gente chama pessoas de outros locais, que é a hora que a gente pode chamar as pessoas amigas para ir trabalharem com a gente, porque o pessoal gosta de fazer Extra Muros. Então, agora, gente, é a hora da gente verificar a validade dos kits. Se você tiver kits que vão vencer agora, bem próximos, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses kits e jogar na campanha. Porque agora é a época na campanha da gente fazer, usar esses kits com validades mais curtas. Certo? Para a gente não perder. Lembra que é insumo público, a gente não pode perder esses insumos. Então, é dar uma geral no seu município, para você ver se você tem algum tipo de kit que vai vencer lá para janeiro, fevereiro ou março. Aproveita e pega esses kits e joga eles na campanha. Que é a hora de usar esses kits. As pessoas estavam perguntando bastante para a gente sobre o fluido oral. E tem alguns municípios que tem fluido oral para vencer em janeiro ou em fevereiro do ano que vem, de 2021. A gente recebeu essas alças de plástico, a gente conseguiu receber as alças de plástico da Fiocruz e a gente está transformando o kit de fluido oral em kit de sangue. O que vocês vão ter que fazer? Vocês estão recebendo o kit de fluido oral, onde o acessório de coleta é um suave. O que vocês vão ter que fazer? Vocês não vão utilizar esse suave para sangue, não vão usar esse suave e vão usar, sim, a alcinha que vocês vão receber. É uma alcinha que é parecida com aquela que vocês usavam no sangue, pode ser diferente, mas o tamanho está correto, é de 10 microlitros. Vocês vão receber essas alças e vão fazer o teste com o sangue. A técnica do teste, os insumos do teste, o tampão e o cassete são os mesmos. A única coisa que vocês vão ter que trocar é o suave. Não podemos usar o suave de fluido oral para coleta de sangue. Para coleta de sangue, tem que trocar o suave pelas alcinhas, beleza? E aí é onde a gente vai ver também se tem kit vencendo de fluido oral também e vai transformar. Quem tem kit de fluido oral e deseja fazer a coleta de fluido oral, pode fazer. A Cris, na sequência, vai falar para vocês como é que a gente vai ter que trabalhar, não só para o fluido oral, mas também para a coleta de sangue. Eu preciso retreinar a minha equipe? Você vai ter que ver, você tem que ver. Hoje com o Telelab, que muitos de vocês fizeram agora há pouco tempo para a atualização ou mesmo para a capacitação de executor, vocês viram que lá no site do Telelab, você tem todas as marcas de kits que a gente usou e usa. É uma forma de você pedir para a sua equipe se retreinar. Em vez de você ficar abrindo o kit e fazendo, manda a equipe lá. Olha, gente, hoje nós vamos sair, nós vamos usar como teste 1 o biomanguinhos e como teste 2 o abom. Estou mandando o link para vocês, dá uma olhada lá na técnica para ver como é que é a técnica dele para lembrar. Beleza? É isso que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Com o fluxograma, eu vou utilizar. No fluxograma de HIV, falando de HIV, a gente sabe que de HIV a gente tem dois fluxogramas possíveis. Um onde eu utilizo como teste 1 o fluido oral e outro que eu utilizo como teste 1 o sangue, a função digital, os kits de função digital de sangue. Se eu for usar o fluido oral como teste 1 e ele der não reagente, eu libero essa amostra com as devidas observações dos lábios. Se o meu fluido oral der reagente, eu vou ter que fazer o teste 2. Quem é meu teste 2? É o abom. Eu não posso fazer o teste 2 se o meu teste 1 for o biomanguinhos fluido oral. Eu não posso usar o teste 2 biomanguinhos sangue. Isso não é permitido. Certo? Eu não posso fazer o teste 1 e o teste 2 de kits da mesma metodologia e da mesma marca. Isso aí é proibido. Tá? Então, lembre-se. Utilizei o biomanguinhos fluido oral, teste 1, deu positivo, deu reagente, o nosso teste 2 vai ser o abom. Beleza? Então, eu não vou fazer fluido oral. Eu vou fazer sangue, Márcia. E eu não tenho kits de fluido oral pra transformar em sangue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar como teste 1 o meu abom. Dando negativo ou não reagente, eu libero. Dando positivo ou reagente, eu vou fazer o meu teste 2. Quem que é o teste 2? É o biomanguinhos SSP, que é o de sangue. Que aí sim eu posso fazer aqui e vou liberar minha amostra. Se você for usar o biomanguinhos sangue, biomanguinhos fluido oral como sangue, quem que vai ser o teste 2? Vai ser o abom. Beleza? Lembra uma coisa, gente. Quando a gente vai fazer função digital, se o teste 1 der positivo, eu tenho que fazer uma nova coleta, uma nova função e fazer o meu teste 2. e libero a minha amostra, se for reagente. Se eu pensar em fazer coleta de função venosa em tubo de hemograma, que não é esse que tá aí, esse é da tampa vermelha, é o da tampa azul de hemograma, pra gente fazer o meu teste, eu faço o teste 1, deu positivo, no mesmo tubo, eu repito o teste 2, dando os dois reagentes, eu não posso liberar o meu resultado. eu tenho que fazer uma nova função venosa, um novo tubo deverá ser coletado, e aí sim eu faço apenas o meu teste 1. Dando reagente, eu libero a minha amostra. Isso a gente já falou uma vez, quando teve essa mudança no manual do diagnóstico do HIV, isso complica bastante a vida, porque você vai gastar mais material de coleta, vai gastar mais tubo, então o ideal mesmo é que todo mundo faça por função digital. Mesmo porque os kits vêm com todos os acessórios, certo? Lembrando que no laudo de HIV, a gente tá falando, e isso pode ser aproveitado pra todos, a gente tem um conteúdo mínimo dos laudos, e nos laudos tem que estar escrito, no caso do HIV, qual o fluxograma que eu tô utilizando. Se eu tô utilizando o fluxograma de sangue, é o fluxograma 1. Se eu tô utilizando o de fluido oral, é o fluxograma 2. Isso obrigatoriamente tem que estar no laudo. Bom, lembrando aqui do fluido oral, que o fluido oral já é uma autocoleta, e vocês vão ter que orientar a pessoa de forma adequada pra que não tenhamos problemas, e que a janela do fluido oral é exatamente igual ao de sangue, também é de 30 dias. Uma coisa que a gente tem que discutir um pouco com vocês, é quando a gente tem testes discordantes. O que que são testes discordantes? Vamos aqui, ó. Seguindo aqui. Se o meu teste 1 for não reagente, ó, se o meu teste 1 for não reagente, eu não preciso fazer o teste 2. Eu libero a minha amostra como não reagente ou amostra negativa para HIV. Se o meu teste 1 for reagente ou positivo, e o meu teste 2 for reagente ou positivo, eu libero... Opa, tá escrito errado. Amostra reagente para HIV. Beleza? Beleza. Aqui, se o meu teste 1 for reagente, o teste 2 for não reagente, o que que significa isso? Que nós temos uma discordância entre os testes. Não significa que deu inconclusivo. Isso não é inconclusivo. Isso é discordante. Nós temos um resultado positivo ou reagente e um resultado negativo ou não reagente. O que que eu tenho que fazer aqui? Você vai repetir o fluxograma que você utilizou para ver se a discordância permanece, ou seja, eu faço coleta novamente, faço de novo o teste 1, faço de novo o teste 2. Permanecendo esses resultados, eu não libero nenhum laudo para a pessoa, explico para ela o que aconteceu, que os testes deram discordantes e não inconclusivo, deram discordantes e que a gente vai coletar uma amostra de sangue de função venosa e vai encaminhar para o nosso laboratório de referência e o resultado do laboratório será entregue para esta pessoa. Isso é muito importante ser lembrado, gente, essa parte da discordância, tá? Muito importante. Todos os laudos devem ser assinados por profissionais de saúde de nível superior, devidamente capacitados e registrados em seus conselhos regionais específicos. No caso do fluido oral, como a gente tem várias ONGs que foram capacitadas para fazer o fluido oral, se a ONG fizer o fluido oral e ela não tiver um profissional de saúde devidamente capacitado e responsável pela ONG, ele não terá um laudo. A pessoa será encaminhada para o serviço com o resultado verbal e quando chegar para vocês, vocês vão fazer o fluxograma que vocês estão acostumados. Vocês vão fazer lá o teste 1 e o teste 2 novamente. Aqui a gente falou de HIV. Falando um pouquinho de sífilis, o sífilis só tem um fluxograma e a gente só tem um kit, que é o Bioclin, que graças ao bom Deus ele não está dando nenhum tipo de problema desta vez, porque das outras campanhas a gente ainda tinha um pouquinho, um restinho de vama e aí tinha gente tendo problema. O Bioclin a gente não teve nenhuma repercussão de problema, não teve nada, nada, nada. Então se o teste do Bioclin de sífilis, que é o teste treponêmico, der negativo ou não reagente, você libera a amostra. Se ele der reagente, significa que a pessoa pode estar com sífilis ou teve sífilis. O que a gente tem que fazer? Obrigatoriamente eu tenho que encaminhar esta pessoa para fazer uma coleta de VDRL e aí sim, de posse do resultado de VDRL a gente pode fechar se ela tem sífilis no momento ou se ela teve sífilis em alguma etapa da vida, certo? Falando um pouquinho de extramuros, o que a gente tem que fazer nos extramuros? Quem optar por fazer extramuros, a gente agora vai ter que ter o novo normal que todo mundo está chamando. A Cris vai falar um pouquinho com vocês, eu vou falar aqui do que a gente precisa ver no extramuros e depois a Cris reforça a parte do novo normal. A gente tem que visitar o local e ver se eu preciso levar mesa, cadeira, se eu preciso levar tenda, de que jeito que eu vou fazer a minha testagem. Você pode quebrar a testagem em etapas. O que é quebrar a testagem em etapas? Eu tenho um profissional para preencher a ficha, não fique sabendo fazer o acolhimento dessa pessoa para preencher a ficha. Eu tenho um profissional só fazendo coleta, eu tenho outro profissional só fazendo leitura e outro profissional só fazendo aconselhamento, porque aí anda mais depressa. Se você não tem todos esses profissionais e vai fazer de outro jeito o seu extramuros, não tem o menor problema. Só lembra que você tem que ir no local e ver exatamente o que você precisa levar para que a pessoa receba o laudo de forma adequada e você consiga manter o sigilo para que ninguém escute nada da sua conversa. Depois a Cidinha vai falar com vocês um pouco. Lembrando, gente, que a gente vai ter que agora levar pessoas para organizar as filas, né? Porque as pessoas têm que manter o distanciamento, a gente não pode promover aglomeração, então a gente tem que levar mais gente agora para o extramuros, para organizar essas filas, para chamar, para fazer a coleta, para chamar, para fazer o aconselhamento, para receber o seu resultado, tá? O que a gente sugere para vocês? Se vocês estão levando duas mesas de coleta, levem quatro aconselhadores, sempre o dobro para que você consiga não aglomerar muito as pessoas, tá? Convidem profissionais de outros serviços que saibam realizar os testes, é bom, é gostoso. Desculpa, as pessoas gostam e também você tem que levar aquela folha de controle de rúbricas, tá? Vocês têm as bolsas térmicas do ano passado, quem não tem deve receber e pode colocar os kits dentro da bolsa, tá bom? Como sempre, desculpa. Já falamos aqui da forma de colocar o kit, aqui vocês têm um checklist que a gente fez para a gente não esquecer, tentar não esquecer nada, e cada vez que a gente ia sem fazer checklist, a gente lembrava alguma coisa, tá? Lembra que quem está indo com você fazer os testes é um ser humano, ele precisa beber água, ele precisa comer, ele precisa ir ao banheiro, então quando a gente vai fazer a atividade extra-muros, a gente tem que prever tudo isso, certo? Depois tem um restante aí, a gente tem que levar também o carimbo de não apresentou documento. Pra que que serve isso, Márcia? Bom, lembra que a gente já falou em várias outras situações que as pessoas podem estar na rua ou passeando... Não, não, brincadeira da pessoa. Desculpa. As pessoas... Não é, Corona. As pessoas podem estar... O que é isso aqui? Alguém está querendo acesso remoto à minha tela. A gente falou pra vocês que as pessoas podem não ter documento ou porque elas são moradoras de rua ou porque elas não têm documento naquele momento. E as pessoas vão deixar de receber seu laudo? Não. Você vai fazer o laudo pra pessoa e vai fazer esse carimbo, não apresentou documento. Quando você escreve, você tem o laudo, você põe o nome da pessoa, você vai vir com o carimbo e bater de forma diagonal em cima do nome da pessoa pra que ela não faça nenhum tipo de falsificação com esse laudo, tá? E a pessoa vai levar o laudo sim. Não tem essa de que falar e sem documento não faz exame, tá bom? A Cris vai falar com vocês sobre isso aqui. Não esqueçam, eu já falei lá no começo, não esqueçam de ler as gulas toda vez que vocês abrem um kit. porque é aí que a gente pode promover erro, tá? A gente não pode utilizar insumo de um kit no outro, eu não posso gostar da pipeta do biomanguinhos e tirar a pipeta do abom e usar a pipeta do biomanguinhos no kit do abom. Por quê? Porque são de volumes diferentes. Não foi validado assim. A firma só dá respaldo legal pra gente se a gente usar os kits da forma que está descrito na bula, com aqueles acessórios e daquele jeito. Márcia, pode ler um pouquinho antes? Está dando já o tempo? Está dando 10 minutos? Já tem a linha do controle? Está dando negativo? Posso liberar isso aqui logo? Não, não pode. Se está dizendo que você tem que ler em 10 minutos, não é 9 nem 11, é 10. Se está dizendo que você pode ler de 10 a 20, beleza, você pode ler entre 10 e menos que 20. A gente não pode inventar nenhum tipo de técnica, a gente não pode mudar nada. Não é porque está aparecendo a linha já do teste já está dando positivo que eu já quero adiantar pra dar o resultado logo pra essa pessoa. Não pode fazer isso. Você não tem respaldo legal da firma se você tiver um questionamento posterior. Tá bom? Não esqueçam de informar no SISOVLAB também porque a gente acaba informando só nos formulários da campanha e vocês esquecem do SISOVLAB. O SISOVLAB é aquele que vocês dão entrada nos kits que recebem e informam quantos kits utilizam. Então, se vocês não dão saída no SISOVLAB, significa que vocês têm lá uma quantidade abusiva de testes. Isso normalmente acontece. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas sempre alguém esquece. Então, não esqueçam de também informar no SISOVLAB os kits que foram utilizados na campanha. Não quer dizer que se vocês informarem lá nos formulários de bacalina que isso vai automaticamente para o SISOVLAB porque não vai. Tá bom? Quais são os erros mais comuns que a gente tem na execução dos testes que podem promover erros? Falando do fluido oral, não coletar a amostra de forma correta. Como eu disse agora há pouco para vocês, é uma auto-coleta. Então, você tem que orientar a pessoa de forma adequada para que o teste dela esteja bem coletado e seja bem realizado. Quando a gente colhe o fluido oral, na sequência, você coloca no tampão, quebra, fecha, homogeniza e pinga. Certo? Lá no cassete. Esta homogenização, na nabula, está escrito que são 10 segundos. Então, você tem que ficar 10 segundos com o movimento circular. Se você não fizer isso, você vai ver que, às vezes, a linha do controle fica muito fraquinha ou quase inexistente. E na repetição, se você homogenizar um pouquinho mais, essa linha tende a aparecer. Então, para você não ter que repetir um teste, é já você, quando fizer, fizer a coleta, já homogenizar ali os 10 segundinhos. Sempre. Isso é válido tanto para a fluido oral quanto para o sangue do pelmanguinhos. Caiu errado a minha amostra. Eu tinha que pingar duas gotas, caíram três. E agora? Aí eu posso pôr mais tampão? Não. Você não vai fazer nada. Você vai esquecer esse teste e começar de novo. Lembra que eu falei que a gente tem que seguir rigorosamente a lula. Se são duas gotas, são duas gotas. De amostra e quatro de tampão. São duas de amostra e quatro de tampão. Eu não posso mudar isso. Os tempos também eu já falei. Em relação à função digital, aonde a gente pode ter erro? De você não ordenhar o braço na hora da coleta da forma adequada. Tem gente que já sai coletando. Aí, a pessoa às vezes fica tão nervosa que puxa o dedo e o furo fica bem fraquinho. Aí você fica lá espremendo o dedo a pessoa três horas para sair uma gota de sangue. Enquanto você está espremendo o dedo a pessoa três horas para sair uma gota de sangue, você está hemorizando. E aí, na hora de você ver o resultado na janela lá onde tem o seio, tem a janela de leitura, você vai ver que fica muito vermelho. Então, isso chama hemorizar. Fica hemorizar ali. Às vezes, você pode até perder uma linha fraca. Então, faz a coisa como mano figurino, homogeniza, ordena um pouco o braço da pessoa, depois sente e faz a coleta com calma. O furo pequeno, acabei de falar. Você também demorar muito para fazer a coleta. Lembra que cada um de nós tem um tempo de coleta, um tempo de coagulação diferente um do outro. Certo? Então, eu posso ter um tempo de dois minutos, a Karina é de quatro, a Cris de seis. E aí, a Cris vai sangrar até. E o meu não vai ter nem tempo de ser coletivo porque já coagulou. Se eu pegar sangue coagulado para colocar nos cassetes, o seu resultado vai dar inválido. Você vai ter que fazer de novo. Então, lembra que a gente tem que ficar trabalhando de uma forma meio que rápido para que isso não aconteça. Tá bom? Como eu já disse, não posso pôr sangue a mais nem a menos, não posso pôr tampão a mais nem a menos e tenho que respeitar os meus tempos. Certo? Aqui, na sequência, tem sobre efeitos tecnovigilância a parte de problemas com os kits que eu não vou comentar com vocês por conta da hora para deixar para as perguntas, mas isso está aqui. A gente comentou isso na atualização de multiplicadores, a gente comentou isso na capacitação de executores. Qualquer dúvida que vocês possam ter, podem tirar comigo depois. Tá bom? Esse é o e-mail do teste rápido. Muita gente está ligando para a gente e às vezes quer falar com a gente a todo preço, só que tem vezes que não dá para falar com vocês. Às vezes a gente está fazendo uma série de coisas, vocês devem estar no mesmo problema que a gente, não dá para perder telefone. Pode mandar por e-mail, a gente responde, a gente pode não responder dali a cinco minutos, mas no mesmo dia ou no dia seguinte a gente responde, tá bom? Então, a minha parte era essa. Agora, eu vou passar a palavra para a filha. Vou te fazer duas perguntas, antes. Só para você reforçar no teu pedaço, que eu acho que é importante a gente aproveitar o momento, motivos de discordantes. Por que os exames dão discordantes? Os kits têm sensibilidades diferentes. Se você executou o procedimento corretamente, como manda a bula, os kits têm sensibilidades diferentes. um pode ser um pouquinho mais sensível e deu positivo e o outro pode ser um pouquinho menos sensível e não deu. Ou você não viu a linha muito clara de um, não chegou a dar o resultado. Mas o motivo é a sensibilidade dos testes. Por isso que quem preenche o Syslog Lab vê que sempre o abum é teste 1 e sempre o abum é teste 1 e o biobanguinhos é teste 2. Pela sensibilidade dos dedos. Elas são muito semelhantes, mas um pode ser um pouquinho mais sensível do que o outro. Por isso que ele é teste 2. Então só para reforçar, né Marcinha, a discordância está prevista e não quer dizer que os testes não são bons. Isso pode acontecer mesmo os testes sendo ótimos. Isso acontece até dentro do laboratório, gente. Os testes podem ser discordantes. Eles podem ser os dois 100% de sensibilidade e um ser discordante no outro. Isso não indica nada. se você fez o procedimento corretamente e leu as linhas corretamente, a discordância é prevista lá no manual. E aí outra pergunta que parece que ficou confuso aqui, se o FO for usado com sangue, se isso muda alguma coisa no laudo, como é que fica o laudo? O laudo é o de sangue, não é o de FO. Eu só estou trocando o acessório de coleta. Lembra que eu falei no começo? O kit, ele é o mesmo, todo o funcionamento do kit é o mesmo. A única coisa que difere é o acessório de coleta. Eu vou tirar o suave e vou colocar a alça. Eu tenho um kit de sangue. Vocês vão colocar o lote daquele kit e tudo mais. Se tiver um problema com o futuro, a firma vai te dizer que aquele kit era um kit de fluido oral que foi transformado em sangue. Não tem problema. Agora, gente, só para reforçar isso, a gente não está falando, né, Marcinha, que os kits têm que ser usados com sangue, não é isso? A Cris vai falar agora, nós vamos entrar com a palavra da Cris justamente para explicar para a gente como é que a gente faz os testes rápidos de forma segura e confiável, né, utilizando a amostra de fluido oral ou sangue. A Márcia está só dizendo que é possível, não está dizendo que é para substituir a fluido oral pelo sangue, tá, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar claro, gente, é o seguinte, quando começou a pandemia, a gente tinha muitos kits de fluido oral que a gente estava usando bastante fluido oral nas extramuros. Quando a gente foi ver, a gente estava com quase, ó, eu recebi 40 mil, eu já recebi 20 mil, mas 35 mil alças para a gente trocar os testes. Por quê? Porque muitas pessoas nos informaram que estavam com receio de colher o fluido oral e não queriam fazer o fluido oral por conta do coronavírus. Para a gente não perder os kits, a gente conversou com o Ministério, o Ministério conversou com a Fiocruz, a Fiocruz lançou uma nota técnica que a gente encaminhou para o GBS que devem ter passado para vocês, dizendo que não tinha problema nenhum de usar o fluido oral para fazer o sangue que a possibilidade de contaminação do coronavírus era pequena. Uma vez que você faz a coleta do fluido oral aqui e a coleta do coronavírus, vocês todos devem ter visto ou fazem até e sabem que não é aqui na parte superior aqui da boca, é lá no fundo da garganta e da narina, certo? Mas mesmo assim teve gente que falou não, prefiro não utilizar o fluido oral. Então a gente foi atrás para conseguir as alças e conseguir fazer isso. Então não é obrigatório transformar, é que algumas pessoas que tinham kits para vencer agora em janeiro falaram não vou usar o fluido oral, não tenho segurança. Então para a gente não perder esse monte de insumo, a gente está fazendo a troca das alças. Você pode usar o fluido oral sim se você desejar. Vamos para frente então? Vamos para frente. Cris, vem para cá. Agora nós vamos chamar a Cristina, ela é a nossa coordenação de enfermagem e eu vou só colocar aqui para você para a janta. Deixa eu responder aqui o restante, tá? Tá bom? Tá. Não, estou respondendo aqui no chat. Tá bom. Peraí. aí, pronto, agora vamos lá. Olá, pessoal, bom dia, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina, sou enfermeira, estou compondo agora com a Marcinha, a Karina e a Cida, a coordenação, né? da campanha e eu vou tentar, né? Clarear um pouquinho como é que a gente está programando para trabalhar na campanha, né? Quais são as orientações que a gente está preconizando para a gente conseguir trabalhar nessa campanha em época de COVID sem trazer prejuízo ou, né? Para qualquer profissional ou usuário. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre as medidas de prevenção e proteção contra o COVID para os profissionais de saúde durante a campanha, tá? Do Fique Sabendo. Eu não consigo passar, como é que eu passo? Tem que primeiro fazer ali, primeiro ali. Dá uma clicada aí, depois você vai passar. Ok. Tá? Como é que eu vou me paramentar para atuar na campanha? Tá? Quando a Márcia falou, quando a gente vai se organizar para fazer uma atividade extra-música, a gente precisa primeiro conhecer o espaço, né? Eu preciso saber o espaço onde eu vou montar a recepção, onde eu vou montar a coleta e onde eu vou montar a leitura e entrega de resultado. Ah, mas eu estou falando de uma campanha, de uma atividade que eu vou desenvolver na minha própria unidade. Ok, então você vai só adaptar a sua unidade para estar recebendo esse volume de pessoas para fazer essa campanha, tá? Então, o profissional que está recebendo o usuário na unidade, a nossa orientação é que ele esteja paramentado com a máscara descartável, com o avental comum, tá? E a face shield. A gente não, a gente está preconizando, a gente está batendo em cima do uso da face shield que aumenta bastante a proteção do profissional. Cristina, a gente pode usar o avental do FIC, sabendo? Pode, mas a gente vai pensar também que para a proteção, para a maior segurança do profissional de saúde, ele vai colocar este avental por cima ou de uma blusa de manga comprida ou de um avental comum, tá? Para a gente proteger os braços desse profissional, tá? E quanto ao usuário, o que eu devo observar com relação a esse usuário, tá? No espaço de recepção, a gente vai observar a questão da ventilação, que tem que ser abundante, orientar quanto à manutenção do distanciamento entre um indivíduo e outro, pelo menos de um metro a um metro e meio, né? Se possível, identificar o chão, pega a fita crepe, faz um X no chão, faz as medidas, porque por mais que seja óbvio, a população em geral não se acostumou ainda em manter o distanciamento, gente. Então, vocês irem no supermercado, na farmácia e enquanto você está susto, você já está agarrado e no outro que está na frente. Tem alguém falando aí? Gente, vamos fechar os microfones. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, e aí as pessoas... Tchau, vou fechar também. Patrícia, fecha o microfone. Patrícia, vamos fechar o microfone. De você. Isso. Então, assim... Francisco, fecha todo mundo, por favor. Não, não. Vamos lá, pessoal. Vamos ficar atentos ao microfone. Então, as pessoas não se acostumaram ainda em manter o distanciamento. É só você ir na farmácia, no supermercado, quando você assusta, a pessoa está amontoada em cima de você. E mesmo tendo a orientação no chão. Então, a gente precisa ter um profissional fazendo essa orientação, manter o distanciamento, que é muito importante. A gente quer colocar a campanha na rua, mas a gente quer colocar com consciência e com segurança para todo mundo. orientar quanto ao uso contínuo da máscara. Nós não vamos abrir mão do uso da máscara, nem para o profissional e nem para o usuário. E orientar quanto à prática de higiene das mãos, disponibilizando álcool ou álcool gel, porque quando a gente fala que a atividade vai ser na própria unidade, provavelmente isso já deve estar acontecendo. Uma coisa que é muito importante, quando o usuário se propõe ou tem interesse a fazer o teste, a gente não pode descartar a possibilidade de investigar um sintomático respiratório. Então, se eu estou com febre, se eu estou tendo tosse, se eu estou tendo perda do olfato, investigar. Porque caso esse usuário fale ah, eu estou tendo febre, ah, eu tenho tosse ou algum outro sintoma que a gente consegue suspeitar de um caso sintomático para a COVID, o que a gente vai falar? Que naquele momento, o mais importante é a gente investigar primeiro esse sintoma e depois ele faz o teste. A gente não está privando esse usuário de fazer o teste, mas naquele momento a nossa preocupação é se o senhor está tendo algum sintoma que pode ser COVID, então a gente vai recolher esse usuário e orientar para que ele procure um serviço ou no próprio serviço, se for possível, a gente fazer um encaminhamento para ele passar com um profissional para investigar melhor esses sintomas. Então, a gente tem que pensar em primeiro lugar também e fazer essa investigação na nossa unidade. Com relação às filas, manter o espaço de espera, orientar, sempre a gente reforça bastante a questão do uso da máscara, entre um atendimento e outro, entre um procedimento e outro, a gente vai ter alguém fazendo a higienização desses assentos, se tiver oportunidade de colocar a população para esperar assentado, se atentar para o intervalo de entre um assento e outro, a gente vai inutilizar um assento e sinalizar que aquele assento não é para ser usado e à medida que ele for levantando, a gente vai estar fazendo a higienização desse assento. Para a coleta de teste rápido, qual é a nossa maior orientação? Na realização do teste rápido, o que o profissional tem que estar utilizando? Além da luva, além do avental descartável, a máscara e o face shield. Então, toda a equipe vai ter que estar fazendo o uso do... Toda a equipe da coleta vai ter que estar fazendo o uso dessas EPIs. Quando a gente fala da realização do teste rápido, a gente também está sugerindo a instalação de barreira de proteção acrílica nas bancadas, onde a gente vai processar a coleta. A gente vai processar, não, vai realizar a coleta. Quando isso não for possível, a gente vai manter o distanciamento mínimo e fazer uso do face shield. Cristina, se eu tenho a barreira acrílica, eu dispenso o uso do face shield? Sim, mas se você não tem a barreira acrílica, a gente não abre mão do face shield. Tá bom? Com relação à coleta por função digital. O profissional vai fazer toda a orientação da coleta para o usuário, lembrando que a gente está falando com a pessoa que ela precisa... Primeiro, o senhor sabe qual é o teste que a gente vai estar realizando, senão daqui a pouco ele vai perguntar se você está fazendo o teste de COVID. Agora vai parar de perguntar se é glicemia de jejum e vai perguntar. É para COVID? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, vamos orientar o usuário. Nós estamos fazendo teste rápido para HIV e sífilis. Ok, o senhor vai... É esse mesmo exame que o senhor quer fazer? Então, tem que ser dito. Tem que ser dito também que todo o processo, fazer toda a apresentação do processo, fazer a identificação do frasco. Lembrando que a questão da identificação, a gente está trabalhando com a segurança do paciente, que é a meta 1, identificação do paciente. Então, a gente faz essa orientação. Seu teste está sendo identificado e aí a gente vai falar qual é a identificação, se é uma senha numérica, mais as iniciais do nome do usuário. Enfim, a gente explica para o usuário como é que esses testes... Como é que eu sei que aquele teste é dele. Que isso pode levantar dúvidas também, tá? Solicitar o usuário para apresentar a mão, né? Que a gente vai fazer a punção da coleta do material biológico. Realizar o procedimento da coleta do sangue, adicionar o tampão, dá sequência ao procedimento conforme a orientação técnica, tá? Importante que entre também um usuário e outro, a gente não vai mais... Lembra que a gente forrava as mesinhas com papel, né? Com aquele lençol de papel. Hoje a gente não tem mais essa orientação. Então, vai ser a bancada e uma bancada que a gente... Que seja de fácil higienização. Então, é bancada conforme que a gente vai passar a Alfa 70 entre um usuário e outro. Aí, é daquelas mesinhas de boteco. Então, a gente vai passar a Alfa 70 entre um usuário e outro. Então, a gente vai estar sempre fazendo higienização do local onde a gente está trabalhando com Alfa 70. Para isso, gente, é importante evitar acúmulo de itens em cima da bancada, né? Então, a gente precisa do material, mas coloque de uma forma que não fique muito acumulado, porque senão vai virar aquela meleca. Você vai borrifar álcool e vai ter álcool, algodão molhado, enfim. Então, isso a gente tem que prestar atenção para manter o ambiente o mais organizado possível. Poderemos coletar fluido oral? Sim! Foi o que a Karina acabou de falar. A gente está oferecendo a oportunidade de usar esses kits de fluido oral que estão para vencer aí, para fazer coleta compulsão digital. Cristina, mas eu acho que não tem problema e eu tenho bastante fluido oral e a gente consegue fazer a coleta. Ótimo! Então, como é que a gente vai fazer isso? O profissional vai fazer toda a orientação da coleta ao usuário. A mesma coisa. A gente vai fazer coleta para HIV e é um suave, uma cotonete grande. A gente vai fazer a identificação do cassete, do frasco. Nesse tempo, o usuário vai permanecer de máscara todo o período. A gente vai oferecer duas folhas de papel toalha para que o usuário consiga depositar a sua máscara em cima da bancada para evitar a contaminação ou decaia no chão, a máscara manda, depois põe de novo, enfim. Aí a gente vai fazer essa orientação, entrega o papel toalha e fala, você pode colocar a sua máscara aqui em cima. Oferecer o suave para o usuário realizar a coleta. Enquanto o usuário está fazendo a coleta, o profissional vai estar fazendo a abertura do frasco, ele já vai deixar o frasco aberto na bancada. Depois que o usuário termina de fazer a coleta do suave, a gente vai orientar que ele deposite o suave dentro do frasco, ele vai receber a nossa orientação de quebrar o suave e fechar o frasco. Só depois que ele fecha o frasco que o profissional pega o frasco e faz a homogeneização que a Massinha falou anteriormente que precisa ser feita para a gente conseguir fazer um teste de forma adequada. Mas como é que eu vou orientar o usuário com face shield e com máscara? Você vai manter, se você não tem proteção acrílica, você vai se manter de máscara descartável e face shield e vai ter que fazer essa orientação. Aí, colegas, é o nosso desafio. A gente vai ter que fazer uma metodologia e explicar para o usuário aonde é que ele vai colocar a cotonete entre a gengiva e a bochecha, enfim. Mas, em momento algum, o profissional vai descobrir o rosto para fazer essa orientação. Depois que o usuário faz essa coleta, a gente orienta imediatamente que ele repõe a máscara, tá? E aí, dá seguimento à orientação. O profissional vai orientar o usuário, já falei, né? Para quebrar a haste, fechar o frasquinho, o profissional recolhe, esse frasco já vai estar fechado, tampadinho, faz a homogeneização e dá sequência ao procedimento. Voltando, entre o usuário e outro, vai dar uma pausa porque a gente precisa fazer a limpeza da bancada. Cristina, mas a gente não vai dar conta, a gente vai ter que... É muita gente. Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão que agora, em tempos de Covid, a vida mudou, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização para a segurança de todo mundo. Então, em uma atividade que a gente atendia 300 pessoas, talvez a gente consiga atender 100, 150, mas com segurança, né? E aí, vamos apostar que realmente a gente consiga atender metade, porque, de repente, nem a população, né? Tá... Eu acho que a gente demonstrando todo esse cuidado, essa preocupação no procedimento, a gente acaba conquistando também a confiança do usuário, mais ainda, né? E para entregar o laudo, como é que a gente... Como é que eu devo me paramentar? O profissional, ele vai estar usando o avental, né? Máscara e avental descartável e o face shield. Então, o aconselhador também vai estar paramentado com esses EPIs. com relação à entrega, deve ser observado e mantido o distanciamento entre o usuário e o aconselhador. O usuário deve ser orientado a ficar o tempo inteiro com a máscara, tá? E entre, após a entrega do resultado e ser liberado pelo aconselhador, a gente vai fazer a higiene do local onde o usuário permaneceu. E outros profissionais, né? Como esses outros profissionais da equipe devem estar? Quem tá fazendo a panfretagem? Na hora que a gente vai fazer a abordagem em campo e no acolhimento das pessoas que desejam realizar o teste, o profissional vai estar usando máscara descartável, face shield e avental comum ou jaleco. Pode ser o avental fixo, tá vendo? Pode! Desde que a gente esteja com o braço coberto. Então, ou uma blusa, vou morrer de calor. Mas a gente tá pensando na segurança, porque aí a gente pode em uma dessas alguém tosse, espirra no seu braço, você põe a mão e esquece, enfim, a gente tá levando contaminação. Então, a gente tá pedindo pra todo profissional manter os braços cobertos nas atividades. Na panfletagem, é bom orientar a equipe quando a gente for fazer a abordagem em campo, manter o distanciamento ou abordar o usuário, evitar o contato físico, evitar, né, a entrega de panfletes forçada. Então, a gente vai mostrar, vai apresentar panfleto, vai apresentar o folder e se realmente o usuário tiver interesse, a gente entrega, mas a gente não vai ficar, até porque a gente também considera o papel, o folder, o panfleto como uma fonte de transmissão. Gente, basicamente é isso, é muita informação, a aula vai estar disponível, a gente tá à disposição, as dúvidas acontecerão, não é receita de bolo, cada setor vai tentar identificar qual é a melhor forma de acolher o usuário e de bancar essa campanha de acordo com a sua realidade. Eu acho que é um desafio para todo mundo, mas eu acho que vale a pena, tá? A gente tá aqui à disposição. Obrigada. Por enquanto, não, tá todo mundo ligado na crise. Eba! Vamos chamar a Cida, vamos colocar a apresentação da Cida e chamar a Cida para falar para a gente sobre vinculação, pessoal. Stop share. Você quer fazer você aqui? Você quer fazer você e colocar aqui? Vamos ver, não sei, essa aqui. Vou abrir. Vou abrir. Eu vou abrir. Obrigada. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cida, sou assistente social, faço parte da equipe de acolhimento aqui do CRT e da equipe aqui do Fique Sabendo, do Teste Rápido, do Programa Estadual. Vou estar falando para vocês aqui sobre monitoramento e vinculação dos casos de HIV e sífilis da campanha. E por que a gente enfatiza a importância da questão da vinculação dos casos reagentes? Porque, gente, entre o diagnóstico e a chegada ao serviço de saúde, ao tratamento, é um percurso muito longo. Se a gente deixa esse paciente sozinho nessa estrada, ele pode não chegar ao serviço por uma série de fatores. Primeiro, porque ele pode encontrar obstáculos no meio desse caminho. Segundo, ele pode encontrar algum desvio, então ele pode ter alguma situação na vida dele que faz com que ele não considere que é mais urgente ele resolver algumas outras questões da vida dele do que procurar o tratamento. Ou mesmo porque ele fica paralisado e não consegue chegar ao serviço. Então, por isso que em toda campanha, em toda testagem, a gente reforça a importância da questão da vinculação dos casos reagentes. Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Então, como é que a gente se prepara, como é que os municípios se preparam, o serviço se prepara para a gente fazer, monitorar e vincular esses casos que a gente identificar, que a gente diagnosticar na campanha, na testagem que a gente vai fazer aí no mês de dezembro. Qual que é a meta da gente? Então, para o HIV, a gente quer que todos os casos de HIV diagnosticados, todos os casos de HIV positivos cheguem à unidade de referência para fazer o acompanhamento e os exames de acompanhamento, fazer o tratamento. Então, se a gente fez um diagnóstico, gente, o final disso é a pessoa fazer o tratamento, é a pessoa chegar no serviço de saúde para fazer o tratamento. A questão da meta da sífilis é a mesma coisa. Então, a gente, 100% das pessoas que fizeram um diagnóstico de sífilis ou fizeram um teste de sífilis, de teste rápido que deu o reagente, precisa chegar ao serviço, seja para fazer a elucidação do diagnóstico, para confirmar se de fato ele está com sífilis ou não, e se for confirmado o diagnóstico, ele fazer o tratamento. Então, a meta da vinculação é que todos que a gente identificar, né, que a gente identificar como reagente, a gente encaminhe e tenha certeza que a pessoa chegou no serviço. E o que é que a gente está chamando de vinculação? A vinculação para a gente é esse processo desde o momento que o paciente chega ao serviço de saúde para fazer o exame, né, ou na campanha extra-mundo, faça, a gente entrega o resultado para ele, encaminha para uma unidade de saúde para fazer o acompanhamento, seja para o HIV, seja para a questão da sífilis, a gente tenha certeza que ele chegou, né, no serviço e que ele foi matriculado e que realizou os exames iniciais e o tratamento. Então, quando a gente sempre fala de vinculação, a gente está falando desse processo aqui, tá, desse momento, do momento que ele começou, chegou para fazer o exame, até, se der reagente, a gente ter a certeza que, de fato, ele chegou no serviço. Ah, mas qual é a importância da vinculação, né, na revelação diagnóstica? Primeiro, o início do tratamento precoce, gente, tanto para HIV e para sífilis é fundamental, né, e ele resulta, por exemplo, no caso do HIV, no aumento da qualidade de vida, da sífilis também. A questão da quebra da cadeia epidemiológica e, novamente, a gente tem uma meta de 100% das pessoas diagnosticadas tem que estar em tratamento. E qual é o prazo, né, que a gente, a Karina falou o prazo, né, com relação aos primeiros, as primeiras informações que vocês têm que colocar, né, no mês de dezembro, mas a gente tem um prazo para a questão da vinculação dos casos que a gente diagnosticar e que esses casos precisam estar vinculados, tá, Então, o prazo é 31 de janeiro. Então, a gente acha que é um prazo, é bom, se a gente fez no mês de dezembro, vai dar mais de um mês, na verdade, se a gente faz a campanha na primeira semana de dezembro, a gente tem quase 40 dias aí entre o diagnóstico e a certeza que, de fato, a pessoa foi vinculada no serviço. Então, a gente acha que é um prazo, um prazo bom. Quais os controles que eu vou precisar e quais os formulários que eu vou ter que usar, né, na campanha para fazer essa vinculação? A gente tem aqui, que vai estar disponível também, o site lá do CRT, lá na aba do Fique Sabendo, tem um formulário que a gente chama de formulário de monitoramento, além do formulário, tem a instrução de preenchimento também, eu vou mostrar aqui para vocês, né, como é que ele funciona. Então, ele tem essa primeira parte aqui, que tem a identificação de quem que está coletando as informações, tem o perfil da pessoa diagnosticada, tá, lembrando aqui, que se é possível, né, pedir, explicar para a pessoa da importância do CPF, se ela tiver, é, é, colocar essa informação, por quê? Porque existe alguns sistemas, como o Ciclon, por exemplo, e o Cicel, a gente consegue, é o sistema, tanto para monitoramento, se a pessoa pegou medicamento ou não, ou se fez a carga viral ou não, então, o CPF é muito mais fácil para a gente conseguir, é, é, identificar se essa pessoa se inseriu dentro do serviço, se ela retirou o medicamento. Então, se puder insistir, né, explicar para a pessoa da necessidade do CPF seria importante. Então, o laudo é esse, o formulário de monitoramento que a gente está recomendando, né, que se use na campanha, é este laudo, é este formulário, essa aqui é a parte de baixo, então, vocês veem que na parte do HIV, além de falar sobre os exames que a pessoa fez, ele também está falando da conclusão do caso, então, o que aconteceu com aquele caso? Então, essa parte também precisa ser preenchida. Aqui também tem uma parte da sífilis, ó, então, a gente explica a mesma coisa, mais ou menos, o HIV fala qual é o exame que ela está fazendo, qual foi o tipo de exame que ele fez, qual foi o resultado, e também qual é a conclusão, né, do caso, quer dizer, ele foi confirmado, ele foi tratado, foi encaminhado, era cicatriz, então, esse é o formulário, esse é o formulário que vai ser usado, que a gente está recomendando que se use na campanha Fique Sabendo, tá? Nossa, você mudou aqui, Karina? Eu? É. Não, mas tudo bem, eu sigo aqui. Então, como é que eu me organizo, como é que eu vou organizar, né, essa questão da vinculação no serviço de saúde? Então, se eu sou gestor, existem duas situações, então, o que eu vou fazer no serviço, o que eu vou fazer, né, no meu município? A primeira coisa, enquanto gestor, eu preciso reunir minha equipe e discutir com ela a importância da abordagem consentida, da permissão de contato. Por quê? Karina falou isso no começo da apresentação dela e eu vou reforçar. Sem a permissão de contato, gente, a gente não consegue, né, se a pessoa não deixar nenhum telefone, nenhum WhatsApp, nenhuma forma de eu entrar em contato com ela, se for preciso, eu não vou conseguir monitorar essa pessoa. Então, abordagem consentida é importante discutir da equipe, qual é a importância dela, né, e não é só, você pode me deixar um telefone? Não, eu preciso explicar para a pessoa, né, o que é que eu vou fazer, o que eu vou fazer com esse contato, como é que eu vou entrar em contato com ela, que eu vou manter o sigilo, qual é a importância desse contato. Então, isso precisa ser discutido com o paciente, é por isso que tem que reunir a equipe e falar da importância de se pedir, de se fazer a abordagem consentida. Vai definindo o serviço, ou quem que vai ser o vinculador, então quem é que a gente está chamando de vinculador? É aquele profissional que vai fazer a vinculação dos casos, que vai acompanhar os casos positivos, tá? Ter uma relação de endereços e telefone das referências, né, da minha região, lá, atualizadas, tá? A gente não pode ter referências, né, desatualizadas, que senão a gente vai encaminhar alguém, a pessoa nem vai chegar no serviço, às vezes nem está mais naquele local, o telefone não está atualizado. O ideal é informar, enquanto gestão, informar as referências que a campanha vai estar sendo realizada no município, que possivelmente eles vão estar recebendo usuários, seja com cifra, seja com HIV, que serão identificados e encaminhados, principalmente quando a gente faz a campanha extra-muro, tá? No serviço, a gente discutir com a equipe, principalmente recepção, como é que vai ser o fluxo da chegada das pessoas que a gente identificar na campanha, tá? Principalmente quando a gente faz ações extra-muros, tá? Por quê? Porque às vezes o serviço não está sabendo, e aí se a gente fez principalmente na campanha extra-muros, a gente precisa ter um fluxo definido, por quê? Porque em muitas situações a pessoa não pode entrar na rotina normal do serviço ali, tem algumas situações que a gente vai precisar realizar, então a gente precisa discutir isso com o pessoal e definir já qual vai ser o fluxo, tá? Apresentar o instrumento de monitoramento, então é esse formulário que eu mostrei, que eu apresentei aí para vocês, né? É importante que a equipe saiba que existe esse formulário e que todo caso reagente vai ser preciso preencher esse formulário de monitoramento. Ah, eu sou profissional, vou fazer abordagem. Quais são os cuidados que esse profissional precisa ter? Não é porque foi feita abordagem consentida, se pegou o telefone lá quando ele falou, resolveu fazer o resultado, que quando a gente vai entregar o resultado, a gente não retoma essa questão da abordagem consentida. A gente precisa retomar, tá? Principalmente sendo reagente, por quê? Porque a gente precisa ter certeza se de fato é aquele telefone mesmo, se é esse e-mail que ele pretende que a gente entre em contato com ele, explicar para ele por que é importante ele deixar esse telefone, esse WhatsApp, esse e-mail, seja lá o que ele deixou como forma da gente conseguir falar com ele, tá? Colocar para ele qual é o nome do ventilador, quer dizer, quem é o profissional que vai entrar em contato com ele. É importante ele saber, se não foi esse profissional que entregou o resultado, é fundamental ele saber se for uma outra pessoa, qual o nome do ventilador, e também a gente deixar o telefone desse ventilador, caso ele queira discutir alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Reforçar que o teste rápido para sífilis não é diagnóstico, então há necessidade de fazer o teste não treponêmico, de fazer o VDRL, tá? Verificar qual que é a referência mais próxima da residência dele, quando, com relação ao HIV, até verificar se de fato para ele é tranquilo ser encaminhado para essa unidade próximo da casa dele, porque muitas vezes, né, ele não quer fazer tratamento próximo da residência, e aí isso é um impedimento para ele dar continuidade ao tratamento, então a gente precisa avaliar isso, mesmo a gente sabendo que tem a questão da referência e contra referência, que geralmente é mais na região onde a pessoa mora, mas para o HIV a gente chama bastante essa atenção, oficializar o encaminhamento por escrito, então nada de fazer encaminhamento de boca, a gente precisa ter um instrumento, a gente tem lá também na aba do Fique Sabendo, a gente tem lá um modelo de encaminhamento, que vocês podem colocar lá o logo de vocês, e usar esse encaminhamento, mas tem que ser alguma coisa oficializada, onde eu vou colocar o nome da pessoa, vou colocar o serviço que eu estou encaminhando, o telefone do local onde eu vou estar encaminhando, e principalmente o telefone do vinculador, do profissional que vai estar entrando em contato com essa pessoa que eu estou entregando o diagnóstico, anotar na ficha de atendimento o nome da unidade que ele foi encaminhado, então a ficha de atendimento do Fique Sabendo deve ser preenchida, para todos os casos, o reagente também, e lá na ficha, no final da ficha, eu vou colocar para onde que eu encaminhei ele, além dessa ficha de atendimento, eu vou estar preenchendo também a ficha de monitoramento, então como eu falei, no encaminhamento tem que ser por escrito, e introduzir o nome do vinculador. Ah, eu sou eu que vou ser o vinculador da minha unidade, então seja você que entregou o resultado, ou então o serviço escolheu lá um profissional que vai centralizar todos os casos, e a gente que vai fazer o monitoramento, quais são os cuidados que tem que ter? Primeiro, utilizar o instrumento de monitoramento contendo, o nome, preferência de contato, local de encaminhamento, então aquele formulário, ele tem que ter esse formulário de todos os casos reagentes, ele precisa saber quais foram os casos reagentes que teve, seja na campanha Extramuro, seja dentro do serviço, e verificar se todos os formulários foram preenchidos, a partir desses formulários, e a partir do contato que a pessoa permitiu, ele vai entrar em contato, e vai se apresentar e se colocar à disposição para qualquer dúvida, dificuldade. Tomar os devidos cuidados na hora de entrar em contato com esse usuário, então depois eu vou estar falando disso, nunca se identificar quando for WhatsApp, então de início, colocar, ó, oi, falar um oi, bom dia, boa tarde, e aí a pessoa retomando, a gente tendo certeza que de fato é a pessoa que a gente tem que falar, a gente dá continuidade às informações. digitar o caso do formulário no monitoramento, né, no formulário de monitoramento, então tem um link onde vai ser digitado todos esses formulários de monitoramento, encerrar o caso no monitoramento, então como vocês viram lá na ficha, tem lá o que aconteceu com o caso, então depois que eu fiz todo o segmento, que eu tive a certeza que a pessoa está vinculada, que a pessoa chegou no serviço, ou que ela fez o tratamento, seja de sífilis, ou que ela está em acompanhamento para o HIV, eu vou lá dentro do formulário, a ficha que eu digitei, e dou encerramento, e vou encerrar o caso, né, na ficha de atendimento, lá no link de monitoramento. Quais os cuidados para a gente entrar em contato? Então como eu falei, né, não é porque a pessoa deu o contato dela, que a gente simplesmente vai já identificando, da onde que é o serviço, do que que se trata. Não, se ela permitiu, né, o contato através do WhatsApp, então inicialmente, nunca dizer do que que se trata. Como eu falei, um bom dia, boa tarde, oi fulano, eu sou ciclano, né, vou falar o nome do profissional, e vai dar, ver se ele responde. Ele respondendo, aí a gente vai tateando, e vai falando, se a gente tiver certeza, de fato, que a gente está falando com o usuário, né, que recebeu o diagnóstico, a gente vai dando mais informações. Telefone, sempre se certificar se está falando com o usuário mesmo, tá, nunca expor o usuário, às vezes tem gente que pega o telefone do outro, né, e atende, ou às vezes esposo, ou marido, ou namorado, ou irmão, pai, família, então, ficar bem atento a isso, para ver se de fato é a pessoa que está recebendo. A visita domiciliar, ela só deve ser utilizada, em situações específicas, e com muito cuidado, desde que o usuário tenha permitido, tá, então, se vai de carro, de viatura, nunca ir com uma viatura que faça, que tenha identificação do serviço, ou se tiver identificação, né, parar bem longe da casa da pessoa, para ela não ficar exposta, tá, então, tomar muito cuidado com a questão da visita domiciliar. E no e-mail, a mesma coisa, nunca dizer especificamente do que se trata, tomar cuidado se o e-mail não tem a especificação HIV AIDS, tá, e aí precisa organizar dentro do serviço, como é que a gente vai fazer isso. Então, essas formas de contato, a gente precisa também ter muito cuidado na hora que a gente for fazer, for falar com o usuário através, mesmo ele permitindo esse contato. O que mais? Acho que era isso que tinha que falar, mais alguma coisa, Karina? Esqueci? Acho que não. Era isso. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Você ou a Karina? Não, diga aí, Cida. Pode falar. Se eu souber, se eu souber. Pergunta de Mogi das Cruzes, SAI-CTA de Mogi das Cruzes. Quem quer? Se ainda existe, ela só tem informação, e com sentimento informado, ela falou assim que ela fez uma capacitação com a gente, e que ela recebeu a orientação que consentimento informado não era mais necessário, mas isso foi só verbalmente. Ela quer saber, precisa ou não precisa do consentimento informado da pessoa. Ela está dizendo aquele formulário que usava para assinar? Na ficha, a gente pede, a hora que a gente faz o pedido de contato, a gente pede para a pessoa assinar. Agora, o mais importante é o diálogo com ele, no sentido dele realmente falar, olha, eu permito o contato e a forma que ele quer que a gente em contato. Agora, na própria ficha da campanha, do Fique Sabendo, se ela verificar lá, tem um pedacinho lá, que pede autorização. Agora, eu não sei se... A portaria, de abordagem consentida, a portaria de abordagem consentida, ela caiu, a portaria da obrigatoriedade. Por que que ela caiu? Se vocês conhecem a portaria, ela obrigava a gente a pedir a permissão de contato, tanto para o CTA quanto para o SAI. O que que aconteceu na vida real? Para os pacientes de HIV, também havia essa obrigatoriedade. Então, quando eles queriam fazer busca de faltosos, trazer de volta o pessoal que trabalha com retenção, que iria entrar em contato com os pacientes que tinham sumido da unidade, como de uma hora para a outra essa portaria ficou vigente, eu não tinha essa autorização por escrito. Isso gerou um problema ético em relação à portaria, que inviabilizou a busca consentida de pessoas que estavam... busca de pessoas que estavam faltosos no SAI. Como consequência, também o CTA ficou impactado. A portaria não existe mais, mas a recomendação da utilização, da permissão de contato, ela está vigente. Isso é uma questão ética. Ética são duas coisas diferentes. Então, a permissão de contato, ela é importante, ela viabiliza um vínculo de confiança com as pessoas, ela precisa, para a gente ter informação correta, para a pessoa fornecer informação correta de contato. e o que a Silvia está falando na ficha é que a gente pede sim a permissão e de preferência a assinatura. Por quê? Porque a assinatura é uma... da pessoa, uma rubrica ali na página, ela garante que o profissional fez adequadamente a ação. Por que isso, gente? Infelizmente, em alguns serviços, a gente identifica o quê? Ah, eu estou com preguiça de pedir permissão de contato. Então, eu ponho lá que a pessoa não permitiu. Então, de repente, você vai ter uma unidade que, sei lá, se você olhar na sua unidade e você perceber que mais de 50% das pessoas estão colocando que não permitem contato, tem alguma coisa errada nessa unidade. Ou os profissionais não estão pedindo permissão, ou as pessoas, por alguma razão, não confiam no sigilo dessa unidade, acham que essa unidade, que essa equipe não está respeitando o sigilo das pessoas. Ou não estão investindo também. Não estão investindo nisso. A equipe não entendeu para que isso serve. Enfim, alguma coisa está errada nesse trabalho. Eu acho, gente, aproveitando as duas que estão as duas aqui, eu acho que as pessoas confundem bastante. A permissão de contato com a permissão de realização do teste. Eu acho que vocês... Ah, isso não existe, né, gente? As pessoas estão confundindo isso ainda. Estão confundindo. No Brasil, a testagem do HIV, da sífilis, ela é de consentimento verbal. Eu posso registrar, mas eu quero ter um registro. Não tem problema, você vai lá num prontuário, na ficha da pessoa, escreve. A pessoa consentiu a realização do teste. Como a gente está falando aqui em demanda espontânea, demanda espontânea, é complicado você imaginar que a pessoa está sendo obrigada a fazer o teste. Então, como é lá, ela está procurando o teste. Agora, quando eu estou no pré-natal, quando eu estou no atendimento das pessoas com tuberculose, quando eu estou trabalhando no CDP, e eu estou oferecendo o teste para todo mundo, no presídio, eu estou no CAPS, eu estou na rotina, é importante, sim, eu registrar no atendimento do prontuário que a pessoa consentiu fazer o teste. Ela não precisa, ela assinar. não precisa ter um documento específico para isso. Isso não está nas leis, nas normas brasileiras, tá? O consentimento é verbal, o registro é no histórico, no anamnese, no prontuário, onde você registra o seu atendimento, tá bom? É isso. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, pode falar com a gente. A gente sabe que tem determinados hospitais, por exemplo, que fazem a gente assinar um monte de consentimentos, entre eles, valorizarem o meu HIV. Mas esse é um procedimento de rotina daquela instituição que não tem base em nenhuma norma específica para testagem de HIV, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Muito menos para sífilis, muito menos para hepatite B e C, tá? Tem outra pergunta, Karina. Bede Aguaí está perguntando se é aconselhado a participação das unidades de IPS ou o centro de especialidades da campanha fixamento. Gente, qualquer lugar que concentre gente que é do nosso interesse, por exemplo, no pronto-socorro. No pronto-socorro pode aparecer gente jovem que se arrebentou, que caiu, que se machucou, que é uma demanda muito recorrente de gente jovem. Eles são resistentes. Não. Precisa ter a população de interesse lá e precisa ter uma possibilidade. Porque se eu pegar um pronto-socorro lotado de demanda, gente, aí realmente atendimento de demanda espontânea de testagem não é o melhor lugar para ser feito. A gente tem que pensar mais no extra-muros, a ideia de ir onde o povo está, né? A gente precisa analisar como é que está esse pedaço. Uma OPS às vezes é um lugar lotado de demandas reprimidas do município, com um monte de casos graves. Então, eu acho que se eu for investir no Fundo Fique Sabendo no meu município, eu não começaria pelo PS, não, isso não começaria por aí, nem pelo ambulatório de especialidades tradicionalmente trabalhando com demanda agendada e sequer com experiência de atendimento de demanda espontânea, né? Então, eu começaria por aí. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer é onde está o meu povo de interesse para testagem do HIV? Onde está a pessoa que está saudável, que está transando, mas que tem dificuldade de se proteger e corre mais risco de pegar o HIV? Onde é que está a minha população LGBT com dificuldade de se proteger? Onde é que está a moçada que, às vezes, toma um álcool ou uma droga, acaba transando sem preservativo, tem mais parceiros? Onde é que está essa moçada que eu preciso acessar? Já emenda aí se pode fazer teste em menor de idade. De novo, e vamos reforçar, acima de 12 anos, isso é um assunto que não tem reunião que a gente faça, que não apareça, sempre fazem, as pessoas estão inseguras. Então, uma pessoa menor de idade, pergunta que eu faço para vocês, menor de idade transa? Sim. Com que idade a pessoa pode ter necessidade de fazer um teste? Acima de 12 anos. Ah, mas acima de 12 ainda é adolescente, mas não devia estar transando, é responsabilidade dos pais, não devia estar correndo risco. mas a realidade é a realidade, gente. Então, uma pessoa acima de 12 anos pedindo para fazer um teste, acolha essa pessoa com atenção, veja o que está levando ela a querer fazer o teste, atenda sem medo, você não vai ser processado por estar atendendo um menor de idade que queira fazer o teste, agora, avalie se ele tem condições de estar entendendo o que ele está pedindo. a principal questão é essa pessoa que eu estou atendendo, ela tem condições de passar por um atendimento sozinha, ela está entendendo o processo? Não perca a oportunidade, não mande ela embora simplesmente porque você está com receio de atendê-la. O risco que a gente corre maior é negligência por não acolhimento adequado, mas você não precisa se preocupar, pelo contrário, acolha essa demanda, veja o que está acontecendo, claro que é diferente de um adulto, claro que eu vou dar o dobro de atenção, claro que eu vou conversar com a minha equipe para dar um acolhimento adequado, vou estimular que traga alguém maior junto a pegar o resultado, não é necessariamente pai e mãe esse responsável, pode ser alguém da confiança da pessoa que vai acompanhá-la para não pegar o resultado, por exemplo, então é uma situação delicada, importante, e quando acontece a gente não pode deixar para lá, tá bom? e aí a documentação para isso, tá lá no botão do Fique Sabendo, vocês vão encontrar uma brochura chamar subsídios legais para atendimento de adolescente, o que eu estou falando tá lá, entra no botão Fique Sabendo, documentos de referência, tá lá esse documento que vai apoiar e nortear o teu trabalho. estamos aqui à disposição de vocês, são 11h07, nosso compromisso com vocês é até as 11h30, se alguém quiser, ainda estiver meio inseguro de alguma coisa, faz a pergunta, a sua pergunta pode ser a do seu colega aí que, ou que perdeu parte do que foi dito, não tá no tempo todo aí conosco, vamos ver, se você tá com dúvida do que fazer agora pra pôr a sua campanha no ar, aproveita. Abre a câmera quem puder, porque, olha, ver vocês é sempre bom, anima a gente também, né, todo mundo aqui tá precisando de um ânimo bacana pra trabalhar, agora é a hora, mostra a carinha, dá um oi, se tiver desanimado, a Selva tava dormindo ali, tá dormindo, tá com os oinho de dormir, a Jo já tá animada, já Gisele sempre, não dorme, tem gente que não dorme, Gisele não para não, tem gente, olha lá, olha lá, a Isaías, a Elis, abre aí, é gostoso ver vocês, mesmo que seja na foto, é bem gostoso, todo mundo tá precisando de um ânimo, né? Olha lá, Edilane, de Torrinha, ó, esse momento é um momento muito legal pra gente, porque a gente tá com o estado todo, não é, pessoal? Não é? A gente tem, puto que é tipo de município, tipo de lugar, é um barato isso, é muito legal. perguntas, ó, se há algum risco de falsos resultados, se a pessoa estiver contaminada ou passou por um processo de doença, sim, você pode, você pode ter um falso positivo em doenças autoimunes, você pode ter um falso positivo, um falso negativo, se a pessoa é HIV positiva e faz uso de antirretroviral, isso tá na bula dos biomanguinhos, você pode ter um falso resultado em várias situações. E aí a gente abordou isso na capacitação e mostrou o que deve ser feito. Quem que tá perguntando? Aguaí, se você não tiver toda aquela parte que a gente passou sobre falso positivo, manda um e-mail pro teste rápido, que eu te mando toda a aula que a gente fez. Ainda sobre alça, Santos, recuperando a informação, podem ser pedidas para a interlocutora da GV ainda ou passou o prazo? Eu ainda tenho pouco, a sua interlocutora já pediu o que ela precisava, mas manda pra ela pra gente ver o que eu posso fazer aqui, tá bom? A Vera, né? A Vera. Aproveita pra falar da GV, avisar a gente se der alguma porcaria nos testes ou o informe de não conformidade. Com relação à vinculação e adesão ao serviço, nos ajudem com orientações para que não haja o abandono. A orientação tem um milhão de dólares. Não, mas eu acho que assim, eu tava vendo a pergunta aqui, eu acho que uma coisa, porque assim, a gente quer uma resposta que resolva tudo de uma vez. A gente não vai ter, né? Por quê? Porque eu acho que isso é um processo e ele, qual é a base dele, né? Eu acho que eu tinha falado lá na aula dos executores que a gente fez no dia 21, né? Dia 14 e dia 7, que eu acho que assim, o momento da revelação diagnóstica é fundamental pra gente construir, né? Essa questão do vínculo e aí, ele impactar nessa questão da vinculação, da adesão, né? Porque eu acho que é ali que a gente vai ouvir, vai identificar qual é a necessidade da pessoa, o que que tá acontecendo na vida dela, né? Quais são as dificuldades que ela tem pra fazer o acompanhamento. Então, às vezes, a gente só entrega e encaminha sem entender, porque assim, aquela pessoa tá dentro de um contexto, então a gente precisa entender que contexto que é esse, né? E construir com ela esse caminho, né? Porque senão, realmente, a gente não consegue monitorar a pessoa e a gente não consegue aderir a pessoa. e a questão da permissão de contato. Então, acho que a questão da revelação diagnóstica, o momento da revelação diagnóstica é fundamental. E quando ela chega no serviço, a forma como o serviço acolhe, gente, é a porta de entrada. Então, isso já é um bom caminho. Agora, é um processo. A gente não resolve tudo num atendimento só. Não sei se a Karina pode. Eu queria lembrar a vocês, pessoal, quando a gente devolve o banco pra vocês e analisa o que aconteceu na campanha. Uma coisa que a gente aprendeu muito bacana é que na campanha a gente não pega só gente que não sabia que tinha HIV. É bem legal a gente lembrar que na campanha a gente pega também gente que sabe que tem HIV, mas se perdeu nesse mundo afora por várias razões. Às vezes não é por causa do serviço, às vezes a pessoa largou mão, tá numa fase de vida que não tá se cuidando muito. Então, também prestar atenção nisso, do resgate que a campanha faz de gente perdida por aí. E não é, você já tem. Ah, você já tem, não faz o teste não, não, você não tem. Quer fazer o teste de novo? Por quê? Provavelmente ele quer esse resultado atualizado pra conseguir entrar de volta no serviço. Muita gente tem medo de chegar no serviço depois que é faltoso, que vai levar a bronca, porque não sabe o que vai acontecer, porque o serviço porque ele perdeu a vaga, enfim. E acho que aquela primeira, quando eu tava fazendo a aula, aquela primeira imagem que eu coloquei do caminho, pra mim, aquilo é fundamental, gente. O caminho é longo entre o diagnóstico e chegar ao serviço de saúde. E ele pode ter vários obstáculos, e aí os obstáculos são esses. Ele pode estar com uma dificuldade na vida dele naquele momento, que pra ele fazer o tratamento ali, pra ele, na cabeça dele, não é prioridade. Ele pode ter uma dificuldade no serviço, encaminharam ele pra próximo, do lado da casa dele. Então, assim, a gente precisa entender que contexto é esse. E pra isso, a gente precisa estar do lado dele. Não dá pra gente deixar ele sozinho nesse caminho. Queria falar uma coisa também, nessa época de pandemia, né, pessoal? Tem muito município fazendo coisa bacana, entregando remédio até por botoboy, fazendo uns lanças. Tem gente que tá morrendo de medo de sair de casa, tem gente que tem aí outras doenças, tem uma situação de saúde perigosa, assim como mais vulnerável, mesmo pra corona, e tudo que tá... Às vezes, isso também tá encantando o tratamento de muita gente. Então, tem ONG fazendo entrega de cesta básica, ajuda, e ao mesmo tempo tá se propondo a pegar remédio e levando pro paciente que não tá conseguindo sair de casa. Então, tem que olhar agora com mais cuidado ainda essa história do faltou aí de vocês que são SAI e CPA, pra ver o que pode ser feito pra resgatar, porque agora tá indo mais problema ainda do que o usual, né? Dependendo da época da pandemia de corona que você tá vivendo aí, vê se tem algum esquema viável ou usar mais WhatsApp pros pacientes, que seja um telefone, vai ser alguma forma de contato à distância, porque do mesmo jeito que nós estamos aqui nessas telinhas, o paciente da gente também precisa dar algum tipo de contato com a unidade de saúde que não seja bater na porta às sete horas da manhã e fazer fila pra ver se alguém atende ele, né? É, tá, essa coisa da demanda de chegar e ser atendido por segurança tá pegando muito, muito pra muita gente. Pergunta aí se tem mais dúvidas. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não, no chat não tem. No chat não tem. Mais alguma questão, mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Olha que a Karina bate o martelo, hein? Eu vou bater o martelo, um, dois e três e tchau todo mundo, hein? Karina. Eu vou ficar quieta hoje, Karina? Ei, Elisa, Elisa, Elisa. Eu tenho uma dúvida e eu queria colocar aqui. Se não puder ser discutida, aqui é uma dúvida do meu GVE, não sei se é de todos. Eu tô com alguns problemas, Karina, na inscrição pro curso da prática. Certo? Pro treinamento da prática aqui. Nós montamos a equipe, a gente vai fazendo o GVE, com uma equipe que sempre participou, o Mário, a Mara, todos os multiplicadores. Só que o meu problema veio, eles mandaram o TeleLab pra mim que todo ano eu pego isso pra conferir também. Só que tem gente, Karina, como vocês já sabem, que participou de algumas coisas e não de outras. TeleLab tá tudo fechado, normal, mas nas aulas online. O que vocês sugerem? A gente vai poder treinar esse pessoal, a gente pode pedir pra eles assistirem aqui, que dá pra assistir aqui de manhã e fazer a prática à tarde. Eu queria saber se vocês têm alguma ideia sobre isso ou se a gente vai ter que realmente deixá-los pra outra ocasião. Não, gente. Eu acho que você tem... Isso que você tá falando é perfeitamente possível. Você tem como assistir a parte da gravação junto ou mesmo vocês apresentarem, tirarem dúvida. porque, basicamente, o que que tem nessa capacitação virtual? O que não tá no TeleLab, documentação, essa parte toda de acolhimento, vinculação. Então, você pode fazer isso. Mesmo, inclusive, junto da prática. O importante é que vocês conversem com essas pessoas que estão indo pra prática e garantam que elas fizeram as coisas. Pra vocês, do jeito que vocês acharem que é viável, é impossível aí. Eu entendo que o nosso momento é fazer as coisas acontecerem, né? Do jeito que é possível e do jeito que a gente quer avançar. A gente quer ir pra frente. A gente não quer abortar os processos, não quer desanimar todo mundo. Então, a gente chamou atenção praquilo que não tá no TeleLab. Como é que vocês querem fazer pra abordar isso aí? A gente não tem uma regra pra todo mundo. Tem gente que vai colocar um pessoal pra assistir junto. Tem gente que vai pedir pra assistir e pronto. E vai pôr no chat. Aí você vai olhar lá no YouTube e vai encontrar o nome da pessoa lá. Isso aí fica por conta do que vocês acharem que é o melhor caminho de vocês aí. Não dá pra comparar os portes dos municípios. Às vezes, o município precisa capacitar duas pessoas. É diferente do outro que precisa capacitar 40, sei lá. Entendeu? É totalmente diferente. Então, isso fica na mão de vocês combinarem a melhor forma. Não vamos desanimar. Porque, às vezes, é broxante. Ah, eu não tenho tudo certinho. Então, você não vai me capacitar na prática. Eu não tenho mais chance de participar de nada. Ah, então, também não quero mesmo. Eu não tava querendo antes. Quero menos agora, né? Sabe uma coisa que você pode fazer? Me ligando falando assim, mas não tava entrando. Aí eu falo, gente, mas aí eu não posso fazer nada, né? Porque não entrou. A internet não tava naquele dia. Essas coisas. Então, a gente tinha essa dúvida. Então, se é assim, melhor que eu posso montar as turmas e repassar aqui, tá bom? Posso te dar uma sugestão, Elis? Pode mais. Deixa a prática pro final. Porque aí, o que vocês podem fazer? Vocês vão saber... Você vai falar... Como é que eu vou saber se a pessoa assistiu ou não? Na prática, você não vai usar os formulários, aquela coisa toda que a gente sugeriu pra vocês usarem? Se a pessoa assistiu, ela vai te falar que conhece os formulários. Senão, ela vai dizer que não. Você concorda? Deixa a prática pra ser o último elemento, né? Pra você poder, na prática, tirar todas as dúvidas de tudo que ele assistiu. Eu acho que isso ajuda. Então, e eu só quero tirar outra dúvida ainda. O nosso treinamento era de dois dias até o ano passado. Esse ano, a gente vai fazer oito horas de manhã, teoria, e a tarde, prática. Tudo bem? Sim, você tem que usar essas oito horas da melhor forma possível. Você pode... Não precisa ser no mesmo dia. Pode ser depois. Ficar. É, você tem que fazer do jeito que você conseguir fazer. Desde que você... Aquilo que a Karina falou. Aquilo que falta no telelab, a gente tem que dar na parte prática. A parte prática não tem. Então, você tem que usar da melhor forma possível isso. Tá bom, meninas. Obrigada, viu? Valeu. De nada. Karina, tô pedindo pra você dar o número da portaria que caiu. De consentimento informado. Gente, tô velhinha. Vocês acham que é o seu nome, o número da portaria? De cor? Não. Mas tá no site tem... Na aba do Fique Sabendo? Tá lá a portaria. Tem. Tá explicando. Qual foi a portaria que caiu, mas a recomendação... Nas instruções, a ficha do Fique Sabendo também. Lá nas instruções, ó lá. No documento que tá lá no botão Fique Sabendo, nas instruções do preenchimento da ficha, se eu não me engano, a gente inclusive tá no anexo lá. Isso deve tá ou nos documentos referenciais, ou tá nas instruções do Fique Sabendo. A gente vai checar isso agora de tarde também, né? Se nós estamos checando o botão. Mais uma vez eu peço pra vocês. Tem que eu li isso. Dá uma fuçada no botão. O que você precisa e não estiver lá, manda uma mensagem pra gente. Ah, gente, eu queria o documento tal coisa. Quem tá perguntando? Que aí eu já... Se eu achar, eu mando o link. É Lilian UAPS 2. Lilian UAPS 2 de Ossão. Não precisa mandar. Não precisa mandar. Mas tem lá. Tem lá, Marieta. Eu li lá. Tem dois lugares. Tem dois lugares. Tem lá a recomendação, falando que ela caiu, mas que o programa tá recomendando. Agora o número disso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês também tão me sabatinando, né? Você nem o que me viu. Tão me sabatinando. Eu número não sei não, ó. Mais dúvidas, pessoal? Até a idade eu errei esse ano. Como eu tava falando, bacana que agora a gente vai estar com o estado todo juntinho de novo, hein? Uma vez por ano, somos todos juntos. Pessoal falando ainda da capacitação. Gente, ó. Falando da capacitação de novo, né? Quem dá prática? Reposta quem dá prática. De novo, certo? A primeira coisa, gente. Vamos pensar, né? A gente antes fazia tudo presencial. Era maravilhoso. Agora a gente tá tendo que fazer atrás de uma telinha. Atrás de um computador, de um celular, enfim. A primeira coisa é fazer o telelab. A pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer é fazer os telelabes pra ela saber do que ela vai ser capacitada. Porque adianta você falar um monte de coisa e a pessoa não sabe nem o que você tá falando. Certo? Então, a primeira coisa é fazer os telelabes, certo? A partir dos telelabes, vocês vão ver as nossas, vão utilizar as nossas aulas ou não. Farão as de vocês ou utilizarão as nossas. E depois a parte prática, certo? Quem que vai na parte prática? Quem que pode dar a parte prática? Ou o multiplicador, ou aquela pessoa que não é multiplicadora, mas lá no seu município é uma pessoa bacana, que faz milhões de testes lá naquele CTA. Ela sabe tudo de testagem, ela tem que estar concatenada com você, multiplicadora e interlocutora. Ela tem que saber o que vocês estão falando, ela tem que estar participando junto. Ela pode não ser o multiplicador, mas ela tem que estar ali, ó. Pode ser um colaborador. Ali, ó. Tá? Do ladinho. E pra essa pessoa ajudar na parte prática. Certo? É isso, gente. Mas não é pra fazer capacitação de sentar do lado no serviço, pegar um kit e abrir e mostrar como é que faz, tá? Porque muita gente pensa que prática é isso. Isso não é prática. Tá? Isso você... A prática inclui o que a Marcinha falou. Tem documentação, tem entrega de resultado. É um pacote completo. Não é sentar do lado e falar, a Cris é super boa de testagem, nós vamos abrir uma caixa aqui e vamos ficar fazendo nós duas aqui. Ela vai mostrar e eu vou fazer. Vejam lá nas instruções com os multiplicadores que isso tá detalhado, bonitinho. Outra coisa, alguns de vocês aqui participarão na semana que vem com a gente da capacitação de multiplicadores. Certo? Novos. Novos multiplicadores. Tá? Tem gente aqui, a Andrea de Santos tá perguntando que ela já enviou o telelab completo pra Neide e ela é capacitada como executora. Basta logar nas reuniões do dia 4 e do dia 5 de novembro? Basta logar e participar com a gente. Não, se ela já mandou, ela fez a inscrição. Não. Tem gente que tá mandando o certificado pra Neide e não se inscreve. Então faz a inscrição. Se não, você não vai conseguir receber o certificado. Certo? Todo mundo tem que fazer a inscrição na capacitação e enviar os telelabas. Olha lá, ela disse que fez. Se fez, beleza. Fechou. Tá? Só pra aqui também informar os interlocutores e todo mundo que tem gente que não vai receber o certificado de executor, porque não fez a inscrição, gente. A gente não sabe nem de onde a pessoa é, tá? Então vocês têm lá o controle disso e a gente precisa das inscrições pra poder emitir o certificado. É isso, pessoal. Eu acho que a gente vai bater o martelo, hein? O que vocês acham? 11h24, o estômago tá começando a apertar. Então vamos lá, beleza? Um tchauzão pra vocês. Obrigada de novo pela paciência, por ficar aqui conectado nessa coisa à distância. A gente agradece sempre, sempre, sempre esse compromisso de vocês, viu? Muito obrigada. Beijos e boa campanha. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Nós vamos em feriado. Bom feriado. Descansem. Descansem. Descansem.